O que a CIA espera dessa plataforma Banco Digital? A nossa proposta com essa plataforma é conseguir trazer os bancos que têm um legado forte do ponto de vista de tecnologia e querem fazer o lançamento de ideias e inovações que estão ali na gaveta, associadas ao que é o negócio e a pressão no mercado. E não é só para banco. Então a gente está falando de qualquer empresa que tenha transações financeiras, seja com cartão de crédito, com pontos de fidelidade, para que a gente consiga extrair valor de conectar o que é a arquitetura dessas empresas aos canais modernos que o consumidor quer consumir. O banco, o setor financeiro está passando por um momento de grande transformação. O que é o Open Banking e como o Open Banking está chegando para essa nova jornada? O Open Banking, eu dividiria ele em duas coisas. Uma, ele é uma grande oportunidade, porque ele permite que empresas que gravitam no sistema financeiro, como as fintechs, empresas que não querem ser um banco, mas que têm uma experiência de usuário interessante, que têm um aplicativo móvel interessante, poderem se conectar aos bancos através da exposição de informações bancárias. E o segundo ponto é que além de oportunidade, é um grande desafio para os bancos. Então você imagina que um banco criou e coletou informações de clientes ao longo de 30 anos, armazenou isso num mainframe e hoje em dia, seja por uma regulamentação, como está acontecendo com o PSD2 lá no Reino Unido, como por uma pressão de experiência do consumidor, ele precisa pegar as informações que estão nesses ambientes antigos e expor de maneira moderna. Em uma aplicação móvel, através de um chatbot. Então quando a gente fala de Open Banking, a gente tem tanto essa oportunidade de fazer o novo, quanto o desafio. Como é que eu pego o meu ambiente tecnológico legado e exponho essas informações? Então essa é uma das propostas da plataforma, é conseguir atender, endereçar esse desafio. Quando a gente fala de novas plataformas, o presidente do Banco Itaú, aqui no SEAB, deixou claro que as empresas de tecnologia, as grandes gigantes, podem passar a ser concorrente dos bancos e que é preciso ficar atento. Nós já vimos essa jornada em outro segmento forte, que foi o de telecomunicações. Você acredita realmente que vão surgir novos bancos, novos players nesse segmento financeiro, dos quais nós não estamos acostumados para cuidar do nosso dinheiro? Sem dúvida. Eu acredito tanto nisso, não só pelo que a gente acompanha de mercado, mas se você pegar, por exemplo, as empresas que figuravam entre as cinco maiores empresas em market cap, em capital de mercado mundialmente, até 2011 você sempre vinha um banco figurando. Um banco chinês, um banco europeu. De 2013 para frente você não vê mais bancos figurando. Então você vê o quê? Você vê empresas de tecnologia. Você vê o Google, o Facebook, a Amazon, né? Você vê empresas que estão querendo fornecer uma experiência do usuário fantástica e, sem dúvida, o consumidor está aberto a isso. Existe, inclusive, uma pesquisa chamada Millennial Index, onde diz que 73% das pessoas estão aptas a ouvir uma proposta de serviço financeiro que venha de um desses gigantes de tecnologia. A Amazon, o Google, o Facebook. Por quê? Porque eles querem a experiência fantástica que eles têm com essas empresas, né? E quando a gente fala de banking, não é diferente. Então o fato de você ser um banco grande, legado, cheio de ativos, não é tão atrativo quanto oferecer uma experiência tão interessante quanto esses gigantes oferecem. Sem dúvida, alguns deles, como a Amazon, se ofereceram para abertura de contas mesmo. Em parceria com o banco americano, sim, mas a adoção, a vontade que as pessoas têm em ser um cliente para ter um benefício num desconto, em algo parecido, é enorme. Então eles entram, sim, para competir e a gente precisa estar atento como instituições financeiras como oferecer uma experiência tão boa quanto e até nos associar a esses grandes players. Uma questão também que se coloca aqui, você que é ligado ao mundo da segurança, é o blockchain. Que o blockchain precisa ser interoperável. O Banco Central mesmo colocou isso. Como é que você enxerga o blockchain e o momento do blockchain no Brasil? Olha, a gente tem algumas iniciativas, eu diria que algumas são bastante incipientes na ideia de tentar utilizar a blockchain como armazenamento puro, como ledger puro. E outras já são um pouco mais avançadas, onde você está misturando em diferentes sabores de blockchain, como há vários sabores de blockchain. Então, no Brasil, eu vejo que há bancos já fazendo suas primeiras experimentações, indo para o caminho de produção. Mas, sem dúvida, o que vai conectar, seja o blockchain, seja o inteligente artificial, machine learning, chatbots, qualquer uma dessas tecnologias disruptivas e emergentes que a gente tem nos últimos dois, três anos, que vai conectar o valor que elas oferecem ao correntista, no final das contas, é você poder ter uma arquitetura flexível que extraia valor desse tipo de iniciativa. Então, se você pegar um banco que tem um legado muito monolítico, ou seja, que não permite se integrar ao que há de novo nas tecnologias como o blockchain, fica muito difícil. Talvez, por isso, um dos principais pontos, ou coração dessa plataforma bancária que a gente está trazendo, é a possibilidade de transformar esses diferentes protocolos através de APIs. Quando você conecta o que é legado, o que é antigo, com uma tecnologia mais moderna, para extrair valor de iniciativas como o blockchain, por exemplo.